Mais uma vez me abraças E eu gosto de sentir Que tu és o paraíso Em forma de mulher Na noite tranquila No dia todo Te encontro tão feliz Me dando tanta ternura Olhe a quem me diz Que de ti emana Todo o amor que eu sempre quis Olhe a quem me diz Que de ti emana Todo o amor que eu sempre quis Mais uma vez me abraças E eu gosto de sentir Que tu és o paraíso Em forma de mulher Na noite tranquila No dia todo Te encontro tão feliz Me dando tanta ternura Olhe a quem me diz Que de ti emana Todo o amor que eu sempre quis Olhe a quem me diz Que de ti emana Todo o amor que eu sempre quis O amor que eu sempre quis Que de ti emana Paraíso te Whichom enjoy 투 Rio